Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, prepare-se para uma viagem no tempo. Nós vamos retornar ao final dos anos 90 e o início dos anos 2000, para revisitar o elenco de um dos filmes mais icônicos dessa época. Sim, estou falando de American Pie. Mas não é só isso. Além de verificar como eles mudaram com o passar dos anos, vamos também revelar uma história única e curiosa de cada um desses talentosos atores. Então, peguem a pipoca e se acomodem, pois essa jornada promete ser emocionante. Bora lá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like para ajudar na divulgação do vídeo. Se for novo por aqui, já se inscreve no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Primeiramente, temos Jason Beggs, conhecido por interpretar o personagem Jim Levenstein, Antes de American Pie, Beggs apareceu em programas de TV como Drexel's Class. Hoje, ele é mais conhecido por seu papel em Orange is the New Black. Uma história interessante é que Beggs foi escalado para American Pie sem sequer ter feito um teste para o papel. A produção simplesmente sabia que ele seria um Jim perfeito. Em seguida, temos Sean William Scott, que interpretou o irreverente Steve Stifler. Após American Pie, Scott continuou sua carreira com outros filmes de comédia, como Dude or Is My Car. Você sabia que Scott inicialmente fez o teste para o papel de um dos personagens mais sérios do filme? Mas a produção achou perfeito para Stifler. Chris Klein, nosso eterno Oz, participou de vários filmes após American Pie, como Rollerball e We Were Soldiers. Klein é um apaixonado por beisebol. Ele até sonhou em seguir carreira profissional no esporte, antes de entrar para a atuação. A lição Heinegger, a inesquecível Michelle, foi uma das poucas que já era bem conhecidas de American Pie por seu papel em Buffy, a caça a vampiros. Após American Pie, ela estrelou a série de sucesso How I Met Your Mother. Curiosidade, Heinegger conheceu seu marido Alexis Janisoff no set de Buffy. Tara Raid, que interpretou a Vicky, seguiu atuando em filmes como O Grande Lebowski e A Última Festa de Solteiro. Ela é conhecida por sua franquia Sharknado. Uma vez, Tara ganhou um concurso de camiseta molhada, que acabou ajudando a lançar sua carreira de atriz. Ed K. Thomas, nosso Finch, após American Pie, emplacou vários papéis em séries de sucesso como Scorpion e American Dead. Thomas, além de ator, é um talentoso músico e toca violão desde os 7 anos de idade. Shannon Elizabeth A belíssima Shannon Elizabeth, que interpretou Nadia, mudou-se para a África do Sul após American Pie e fundou uma organização de proteção aos animais. Ela é uma talentosa jogadora de pôquer e já participou de diversos torneios profissionais. Natasha Lyonne Natasha Lyonne, nossa Jéssica, continuou a atuar com sucesso, conquistando um papel principal na série Russian Doll. Curiosidade Ela começou a atuar aos 6 anos e já fez dublagem para personagens de Os Simpsons. Minna Suvari, a Heather Depois de American Pie, brilhou em beleza americana. Ela também é uma design de moda e lançou sua própria linha de roupas em 2005. Thomas e Anífos, que interpretou Kevin, se aventurou na música e lançou vários álbuns após American Pie. Ele ainda atua e chegou a aparecer em Rock of Their Ears e What Before Mickey. Jennifer Colt Nossa eterna stiflers mom, continuou sua carreira com papéis marcantes em Legalmente Loira e Two Broke Girls. Uma curiosidade é que Jennifer costumava trabalhar como garçonete antes de se tornar atriz. E o Gene Levin, o pai do Gene, tem uma longa carreira na comédia e após American Pie, atuou em séries de sucesso como Schitt's Creek. Sabiam que Levin e seu filho Dan cocriaram Schitt's Creek juntos? Por fim, temos Chris Owen, o chernado. Depois de American Pie, ele fez algumas aparições em filmes e séries. E hoje trabalha como garçom em um restaurante de sushi em Los Angeles. E aí, gostaram de saber um pouco mais sobre esses atores incríveis e suas histórias? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto